Se eu pagar no crédito, eu estou ganhando dinheiro. Se eu pagar com PIX, eu estou perdendo. Se eu pagar no cheque ou no boleto, eu estou perdendo. Leandro, como assim? Muitas pessoas têm dúvida de pagar aí no débito ou no crédito. Cartão de crédito, PIX, débito ou dinheiro, né? Vamos lá. Por que eu queria trazer esse tema para vocês? Porque muitas pessoas me procuram me falando que preferem pagar no débito para não se endividar. Ok, perfeitamente. Cada um sabe as suas condições. E eu respeito todas. E outra coisa, eu estou aqui, não é para que vocês façam exatamente o que eu estou falando, porque eu estou falando. Vocês têm que fazer se realmente você sentiu no coração de fazer, porque você tem condição de fazer, né? Então, por exemplo, por que eu vou comprar um produto na internet, pagar pelo PIX, pagar no débito ou pelo PayPal ou pelo Samsung Pay ou pelo Apple Pay? Ou pelo Google Pay através do cartão de débito da carteira digital? Se eu tenho um cartão de crédito. Mas, Leandro, por que pagar no cartão de crédito? Eu vou explicar para vocês. Eu vou abrir uma tela aqui e quero mostrar para vocês entenderem por que é importante vocês pagarem o produto que você comprou no cartão de crédito. Para que você saiba que você tem condições de economizar com o cartão de crédito. Eu vou te dar um exemplo. Se você está querendo comprar um iPad como esse, um tablet como esse da Samsung, e você paga ele no PIX, eu vou te explicar o problema que você vai ter. E se você pagar no débito, você vai ter um problema também. E se você pagar no dinheiro, boleto, também é outro problema. E se você pagar ele no cheque, também é um problema. Mas se pagar no cartão de crédito, você evita esse problema que eu vou falar agora para vocês. Então, é muito importante você prestar atenção nesse assunto que vale muito a pena. Vale muito a pena e o assunto é gratuito. E o que eu vou falar aqui, não vai onerar você em nada. Você não tem que pagar em nada para fazer isso que eu estou falando. Simplesmente está nas suas mãos, está na sua carteira o cartão de crédito. Eu vou entrar aqui para vocês verem um benefício muito interessante que a pessoa acaba não entendendo sobre esse produto. Se eu comprar esse produto, então, vamos lá. Se eu comprar esse produto e pagar no débito, eu estou perdendo dinheiro. Se eu pagar no crédito, eu estou ganhando dinheiro. Se eu pagar com PIX, eu estou perdendo. Se eu pagar no cheque ou no boleto, eu estou perdendo. Leandro, como assim? Seguro proteção de preço. Se você usar o seu cartão de crédito, você tem um seguro. Chama-se seguro proteção de preço. E eu vou espelhar para vocês verem aqui. O seguro proteção de preço, ele reembolsa o da diferença do valor pago caso você encontre o mesmo produto por um preço menor em 30 dias. O que é seguro proteção de preço? Ao comprar um produto... Eu vou gritar para vocês aqui. Vamos ler comigo. Isso aqui é a Visa. Ao comprar um produto com o seu cartão Visa, você recebe sem nenhum custo adicional uma proteção para o caso de encontrar o mesmo produto por um preço menor em 30 dias, depois da compra. A cobertura vale para compras feitas no Brasil e em outros países, mas o valor considerado é do país onde o produto foi adquirido. Olha isso, gente. Olha isso daqui. Que interessante. Está vendo isso daqui? Esse é o portal de benefícios Visa. E aí eu tenho os meus cartões. O Gold, o Classic, o Visa Platinum, o Visa, enfim. O Visa Signature. E para pegar esse benefício, basta eu clicar no portal de benefícios Visa e preencher o formulário. Simples, fácil, rápido, assim. Beleza? Pronto. Tenho aqui o meu, tenho em mãos aqui, o meu seguro Visa, tá? Eu tenho aqui o bilhete, posso emitir a qualquer momento, o meu seguro Visa. E eu tenho esta cobertura totalmente gratuita do Visa Proteção de Preço. Leandro, então se eu usar este cartão, eu comprei este tablet com o cartão Visa, lógico, o cartão que te dê a cobertura, tá? Ele me deu a cobertura, eu paguei nesse tablet mil reais. Em menos de 30 dias, eu encontrei ele por 800 reais. O que acontece? Esses 200 reais que você pagou a mais, a Visa devolve para você. Leandro, eu comprei uma geladeira. A geladeira custa 3 mil reais. E eles fizeram, agora eu já dei por 2 mil e 500 reais. Quinhentão, volta para você. Em 30 dias, achou o preço mais baixo? Reembolso de quinhentão para você aí, referente à diferença do preço, tá? E por que isso é importante eu pagar no cartão de crédito? Porque além disso, além disso, além deste benefício da devolução da diferença do preço, tem um outro benefício. Outro benefício que vocês poucos usam, que eu vou gostar para vocês aqui. Um espetáculo, tá? E de graça. Você está economizando dinheiro. Você já ouviu falar em garantia estendida? Pois é. Garantia estendida original. Comprei esse tablet, tenho direito a um ano de garantia pelo fabricante, e comprei com o meu cartão Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinity, Visa Signetric. Não tem problema. Eu tenho meu Mastercard Gold. Não tem problema, também pode. Eu tenho meu Mastercard Black. Não tem problema, também tem. Comprei com esses cartões. Comprei com o meu Elo Nankin. Adicionou ao Elo Flex. Garantia estendida. Está valendo. Leandro, comprei esse tablet. Ele está com um ano e dois meses de uso. O fabricante falou que acabou a garantia. Comprei com o meu cartão Mastercard Gold. Comprei com o meu cartão Visa Gold. Comprei com o meu cartão Visa Platinum, Signetric, Infinity. Elo. Não tem problema. Atenção Visa, Master, Elo. America Express. Comprei um tablet, acabou a garantia. O que eu faço? Preenche o formulário, manda para a gente aqui que nós vamos resolver o problema. Se eles verem que dá para fazer conserto, eles vão consertar de graça para você dentro da cobertura de um ano a mais da garantia. Se eles verem que não tem conserto, eles fazem até mesmo o reembolso para você do valor. Não é demais? De graça? Pois é. Você tem direito aí a cobertura com o seu cartão de crédito pelos benefícios gratuitos. Gente, quando você escolhe pagar pelo Pix para a instituição financeira que você está, no caso, comprando, Magazine Luiza, a empresa, Americanas, Casa Bahia, Fast Shopping, entre outras mais, pagar pelo Pix para eles é pagar à vista. Você tira da sua conta corrente e transmite para a conta corrente da empresa. O financeiro. Você está comprando à vista. Teoricamente, o preço não muda muito do boleto, do Pix, do cartão de crédito. Então, quando eu tenho o pagamento pelo Pix, eu deixo de ter essas coberturas. Se eu pago pelo boleto, eu deixo de ganhar essas coberturas gratuitas. Se eu estou pagando pelo cheque ou em dinheiro, eu deixo de ter essas coberturas. E tem mais. Dependendo do seu cartão de crédito, você ganha pontos milhas, pontos bônus, comprando o produto. Então, você deixa de ter, até agora eu falei três, de N benefícios que deixam vocês na mão, caso vocês pagam o produto no débito, no cheque, no boleto, no Pix. Pagar no Pix hoje é prejuízo para você. Pagar no boleto também é prejuízo. Pagar o cartão à vista para você é um prejuízo danado. Agora, se você comprar no cartão de crédito para 30 dias, não tem problema. Você pode comprar no cartão de crédito para se garantir os benefícios e guardar o dinheiro e quando é 30 dias você paga à vista o produto. Deu para entender? Você paga no cartão de crédito 30 dias, a garantia já está valendo para 12 meses e mais 12 no cartão de crédito. Eu vou falar para vocês aqui as coberturas pelo cartão de cada cartão. Visa e Mastercard. E aí vocês vão poder acompanhar comigo os benefícios que o seu cartão tem. Então, tudo que eu falar aqui tem no seu cartão, independente de quem foi que emitiu. Tá certo? Se foi Nubank, se foi Inter, se foi C6 Bank, se foi Bradesco, não interessa. O que eu vou falar aqui é benefícios da bandeira e não do cartão. Não foi o emissor que emitiu, e sim a bandeira que emitiu. Então, se é um Visa Infinity, tudo que eu falar aqui tem no seu cartão. Tá certo? Com exceção dos benefícios de regalia que o banco te dá. Tá? Então vamos lá. Só para vocês saberem aqui. Começando pelo Visa Classic. Tá? Vamos lá. O Visa Classic, ele te dá aí direito, por exemplo, a assistência em viagem, saque emergencial e cartão emergencial. O cartão Visa Gold te dá garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial e cartão emergencial. O cartão Visa Platinum, ele te dá Visa Concierge, Visa Luxury Hotel Collection, garantia estendida original, emergência médica internacional, serviço de assistência em viagem, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial e cartão emergencial. O Visa Infinite te dá Sala VIP Lounge Key, Concierge, Visa Lounge Key depende do seu cartão do seu banco. Você tem acesso ilimitado, 1 ou 2 ou 3 ou 0, tá? Mas o Visa Infinite entra em qualquer Sala VIP Lounge Key mediante apagamento caso o seu cartão não te dê grátis. Visa Luxury Hotel, veículo de locadora, perda ou roubo de bagagem. Perda e roubo de bagagem, gente, aqui, se você perder a bagagem ou foi roubado no aeroporto, o cartão te dá benefícios, ele paga pra você. É um benefício que você tem de garantia, tá? Serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, digital doctor, perda de conexão aérea, gente, poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem que se você comprar com o cartão Visa Infinite, o cartão, e você perder a conexão aérea, a Visa reembolsa você a passagem aérea de graça. Lúcio, eu não acredito que você não sabia disso. Esses dias o Lúcio foi pra Recife e ele perdeu a conexão. Se ele soubesse disso, o Lúcio não tinha pago a passagem de novo, porque se ele soubesse desse benefício, o Lúcio tinha pago de graça, pela Visa. Mas o Lúcio não entendeu o recado. Só depois que ele comprou que ele ia falar comigo. Tem uma outra cliente do Safra, do Thiago, que ela comprou a passagem aérea e falou, Thiago, eu comprei a passagem com o Visa Infinite do Safra e eu perdi a conexão. O Safra cobre pra mim? O Thiago não sabia. Falei, Thiago, a Visa cobre pra cliente a passagem aérea. Pode dar esse modelo pra ela, dar esse vol, chamando ela pra encher. Então é assim que funciona. Vocês têm benefícios, talvez vocês não sabem disso. Proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cancelamento de viagem. Olha isso daqui. No caso de eventuais, fique tranquilo. Você pode ter cobertura de despesas, de acomodações pagas antecipadamente com o seu cartão Visa Infinite. Gente, se tiver um cancelamento de uma viagem, o Clóvis viajou agora pra... Sei lá pra onde que ele foi passar lá, não foi? Foi lá em Pelotas? Não foi lá onde ele foi? Não sei. O Clóvis viajou de avião pela Itapemirim. Essa bomba de companhia aérea. Itapemirim é uma bomba. Vai lá pra vocês verem aí a situação dela. É overbook direto, cancelamento sem dó. O Clóvis viajou. Ele acha que não vai voltar com a Itapemirim. Se a Itapemirim cancelar a passagem aérea dele, eles têm que responder. O Clóvis é advogado, ele sabe disso, né? Mas é importante vocês saberem desses benefícios. Garantia estendida. Mastercard Standard. Surpreenda e Global Service. Mastercard Gold. Surpreenda, proteção de compra, proteção de preço. Garantia estendida e Global Service. Platinum. Seguro de viagem, concierge, automóveis, ofertas internacionais, Price and Cities, Global Service e Surpreenda. Black. Sala VIP lá onde quis, sala VIP de Guarulhos, seguro de viagem, médico, Global Service, automóveis, cancelamento de viagem, perda de bagagem, concierge, Boeing Wi-Fi, Price and Cities, ofertas internacionais, proteção de compra, garantia estendida original, roubo em caixas eletrônicos e Surpreenda Mastercard. Imagina você estar lá fazendo um saque no caixa eletrônico, você é roubado ali no caixa. A Mastercard Black te dá o reembolso também. Então assim, é benefício e mais benefício que vocês talvez não saibam. Vocês têm direito. Certo, meus amigos? Não paguem no débito, não paguem com PIX. Se vocês forem comprar um produto, paguem no cartão de crédito. Você tem mais benefício, mais garantia e ganha pontos em milhas ou ainda cashback. A Mastercard Black te dá o reembolso também. A Mastercard Black te dá o reembolso também. A Mastercard Black te dá para o reembolso também. Tchau.